Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo de hoje, a partir do relato do e-mail que é enviado aqui ao canal, nós vamos falar sobre a seguinte questão. A questão de você perceber alguns sinais reais, se a pessoa tem ou não interesse de ter alguma coisa com você. A nossa consciência nos aponta determinados sinais, determinadas coisas, então a gente tem que estar atento a estes sinais. Outra coisa que esse vídeo vai tratar é se vale a pena a gente permanecer ao lado de uma pessoa que ainda gosta de outra. Vale a pena você acompanhar o vídeo até o fim. Portanto, roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe ela aí no outro dia na sua casa, para você fazer o download da sua situação, dessa situação que está te incomodando. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra, e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dela, que diz assim. Olá, eu conheci uma pessoa que estava ficando há dois meses e estava indo bem. Gostava muito da companhia e me sentia bastante à vontade ao lado dele. Porém, eu sentia que ele ainda era bastante apaixonado pela ex, apesar de já ter passado oito meses que haviam terminado. Eles namoraram por bastante tempo, mas ele precisou se mudar para outro estado. Ainda assim, visitava ela todo mês, mas ela acabou terminando com a desculpa da distância. Há quase três meses que ele voltou para a cidade que morava, então o problema estaria resolvido. Mas ele disse a mim que não tinha pretensão de voltar para ela. Eu percebia ele meio recuado em relação a mim, principalmente quando fomos ficando mais próximos. Sabia que ainda estava muito magoado com a história da ex, porque ele tinha planos de casar com ela e havia se dedicado bastante ao namoro. Eu comecei a ficar com medo de entrar de cabeça num barco furado. Então, era só se você ficou com medo de entrar de cabeça num barco furado. Então, você está vendo? Isso sabe o que era? Isso era o alerta da sua consciência te mostrando. A nossa consciência sempre nos aponta algumas coisas, mas a gente, por vezes, não quer ouvir. A gente quer seguir aquilo que é mais conveniente para o nosso coração. Então, opa, esse lance com a ex, estou percebendo ele distante, é melhor eu ir devagar aqui. Deixa eu dar um break. Não vou criar nenhum tipo de expectativa, porque eu estou percebendo que esse negócio está meio estranho. Então, não é que eu preciso, vou me afastar. Vou redobrar a atenção e vou colocar um freio em mim. Medo dela se arrepender e falar com ele. Eu sabia que se isso acontecesse, ele provavelmente iria voltar para ela. Pô, então é barco furado mesmo. Porque se você fica com o cara e você tem consciência que, provavelmente, se ela fazer assim, ele volta para ela, então ele está com você por quê? Você é só algum curativo? Ele está seguindo aquele princípio do um amor só se esquece com outro amor? Então, você é só o curativo? Desculpa a palavra, mas você é o passatempo dele? Só para ele, então, se sentir um pouco melhor e confortado? Se sentir mais confortado diante da situação? E aí? Vale a pena? Então, ele resolveu conversar comigo. Disse que não queria me enrolar, que no envolvimento que a gente estava, já deveríamos definir se iria começar um relacionamento, mas que não se sentia pronto para namorar nesse momento e não acha justo me fazer esperar, pois eu poderia estar perdendo tempo de conhecer outras pessoas e seguir minha vida. Pelo menos ele foi honesto, né? Disse que no dia anterior ficou sabendo que a ex estava namorando um cara que ele já era cismado desde a época que namorava com ela, que isso magoou ele ainda mais. Disse que adora ficar comigo e adora minha companhia, mas para entrar num relacionamento precisa estar 100%, não pode ter dúvidas. Eu disse que já havia percebido isso e estava disposta a esperar o tempo dele, com calma e sem cobranças, da mesma forma que estava acontecendo, mas como ele se adiantou e conversou sobre isso comigo, acho justo a gente se afastar para pôr a cabeça no lugar. Ele disse que gostaria de manter contato, que não queria que houvesse um afastamento. A gente decidiu não ficar mais e continuar uma amizade. Nesse mesmo dia, depois dessa conversa, ele foi comigo entregar meus convites de formatura para uns parentes e depois saímos para comer, mas não ficamos mais. Esses dois meses que ficamos juntos foram bastante intensos e a gente se divertia muito, além do carinho que temos um pelo outro e respeito. Ainda tenho esperanças que depois de um tempo, quando esfriar a cabeça, ele possa pensar melhor. Não gostaria de criar essa expectativa, mas sinto que essa história ainda não terminou. Será que estou sendo muito positiva? Enquanto isso, estou saindo com meus amigos e me distraindo de diversas formas, mas penso constantemente nessa história. Seria a hora de desistir dessa história completamente? Olha, minha querida, veja bem. Esse lance de ficar esperando, ele fala que ele não está, ele foi muito bacana. Isso a gente tem que admitir. Ele foi bacana, entendeu? Porque assim, gente, não é porque uma pessoa entra num lance com a gente a partir dessa teoria de que um amor só se esquece com outro amor, então a pessoa, na verdade, nos olha mais como um curativo, que a pessoa está fazendo isso por maldade, viu? Então, não vamos olhar assim, não. As pessoas não conseguem olhar assim. Elas simplesmente têm aquele desejo interno de amenizar a dor que ela está sentindo. Então, é igual o ferido. O ferido, quando se sente ferido, ele vai buscar ajuda. O cara sofreu um acidente, ele está ali na rodovia, ele pede ajuda para o primeiro que passa. Não é verdade? Porque ele quer ser socorrido. Emocionalmente, às vezes, a gente é assim. Emocionalmente, a gente está se sentindo ferido. A gente foi atropelado por um caminhão, sabe? Por uma situação que a gente não esperava que acontecesse. Ninguém que passou por um acidente esperava que aquilo fosse acontecer. Estou falando de acidente de trânsito. Não é verdade? A pessoa não esperava que aquilo fosse acontecer. Ela não saiu de casa, imaginando que ela, no meio do caminho, ela sofreria um acidente. Então, quando, às vezes, a gente passa por determinadas situações emocionais, é mais ou menos assim. Nesse caminho que a gente estava transcorrendo, a gente não esperava que isso acontecesse. Então, é meio que um atropelamento, é um acidente emocional. Aí a gente se sente ferido. E, automaticamente, a gente tem esse instinto de se apoiar numa pessoa que se aproxima, de buscar essa ajuda. Num acidente, a gente busca ajuda física e, nessas situações, a gente busca amparo emocional. Então, não pense que a pessoa está fazendo por pura maldade ou porque, então, ela é frica, alcoolista, só está me usando. Nós é que temos que redobrar a atenção. Nós é que temos que perceber a pessoa está fragilizada, saiu de um relacionamento assim. Então, eu tenho que tomar cuidado porque ela pode não ter maldade no quanto ela está se apoiando em mim agora. Mas, amanhã ou depois, a hora que ela estiver curada, ela me deixa. Entende? Por quê? Porque ela percebe que, na verdade, ela confundiu as coisas por causa dessa fragilidade na qual ela se encontrava. Então, quem tem que redobrar a atenção, por isso que quem está ligado consegue, entende, lidar melhor com essas situações. E aí, veja bem, o sofrimento, ele faz parte da condição humana. Mas, a partir da racionalidade, a gente pode, na verdade, reduzir esse sofrimento. A gente pode reduzir, não é bacana quando a gente consegue reduzir determinadas coisas? Quando você reduz suas dívidas, quando você reduz, não é, o seu sofrimento, isso vai te fazer bem. Então, você pode reduzir usando a razão a seu favor. Então, eu começo agora a olhar com outros olhos, eu tenho mais cautela diante de tudo isso. Então, esse lance de ficar esperando, repito, ele foi honesto, falou com você, você, ah, eu vou ficar esperando o seu tempo. Esse lance nunca me soou como uma coisa legal, porque esse lance de ficar esperando, sabe, está muito conectado com as expectativas. Não tem como não criar expectativa quando dentro de mim e eu fico esperando. Não, eu vou ficar esperando. Pô, se eu estou esperando, é porque eu tenho expectativa de que amanhã ou depois ele se resolva e volte. Não, eu vou ficar esperando você se resolver, entende? E criar expectativas geralmente nos frustram. André, tem como não criar expectativa? É, difícil não criarmos expectativas. Agora, novamente, através do exercício racional, da gente ter todo esse controle, perceber as situações, o que está acontecendo, a gente pode minimizar, a gente pode reduzir as expectativas usando a nossa razão. Então, vale a pena eu ficar esperando, sendo que, na verdade, ele teve essa paixonite por mim e, sabe, ele ainda está conectado. não é o momento. Se amanhã ou depois nós vamos ter um momento, tá, beleza. Aí, lá na frente, a gente vê. Agora, eu preciso encarar que ele não está no momento, ele não está legal e não vai rolar. Então, ao invés de eu projetar num outro tempo, né, amanhã a gente vai se encontrar de novo e a gente vai ser feliz, ao invés de eu projetar isso num outro tempo, eu vivo o tempo atual. no tempo atual não rola. Então, eu vou viver a minha vida. Se amanhã ou depois nos reencontrarmos, ele está num tempo legal e eu ainda gosto dele, lá quando esse tempo acontecer, aí a gente vê como vai acontecer. Não adianta eu ficar projetando a partir de agora, porque se eu projetar a partir de agora, é a partir das minhas expectativas de agora. Por quê? A partir de algo que ainda reside em mim. Eu ainda tenho alguma coisa por ele. então eu projeto. Já que agora ele diz que não dá mais, mas eu gosto dele ainda, então eu coloco em stand-by. É como se eu colocasse numa cápsula do tempo e projetasse para o futuro. Lá na frente a gente vai dar certo e eu vou retomar esse sentimento. Só que aí o meu eu não vive. É como se eu mandasse a minha alma para o futuro e o meu eu agora não, eu estou saindo, eu estou vivendo a minha vida, não sei o quê, mas eu estou verdadeiramente curtindo a minha vida. Isso que é a grande problemática que envolve toda essa questão. Então, ter a noção de tudo isso pode ser libertador para a gente. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto